Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Márcio Soares. E como eu já falei para vocês na abertura do programa, ele dá cursos e mentoria sobre jejum em dobro. O que é esse jejum em dobro, hein? Estou bastante curiosa. Então, vamos conhecer um pouquinho do Márcio? É um jovem rapaz e que tem muito o que ensinar para a gente. E ele morou fora do nosso país também. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter aceito o meu convite. De nada, de nada. Eu intimei ele. É um prazer, é um prazer. Márcio, como é que tudo começou? Bom, então, tudo começou ali em 2005. Em 2005 eu comecei com essa de começar a praticar o jejum. Eu comecei ali a tentar fazer jejuns de 12, 16, mas era aquele negócio difícil, sabe? E eu escutava as pessoas falando assim, que fazia 3 dias, 7 dias. Eu falava, mas como isso é possível, né? Como que é tão difícil? Como que é possível ser 3 dias, 7 dias? E nessa eu fiquei com aquilo. E eu tentei fazer, inclusive, 3 dias de jejum. Mas foi um sofrimento. Até fiz, mas quase que não cheguei no final vivo. E aí nessa, mudei pra Espanha, né? Me deu essa vontade de morar fora do Brasil, fui pra Espanha, morei uns 7 anos na Espanha, 7,5, e engordei 20 e poucos quilos. Ai, ai, ai. E aí eu saí de 60 e poucos quilos pra 80 e não sei quanto. E ali começou aquela luta, que eu nunca imaginei que eu ia ter, porque eu sempre queria engordar. Escutava das pessoas falando que iria engordar. Eu era muito mágico, falava, também quero engordar. E nunca engordava, aí mudei pra Espanha. Aí lá eu fui e ganhei uns 20, 23 quilos a mais. E dali começou essa luta pra tentar emagrecer, essa luta. Aí vim pro Brasil, fiquei um tempo no Brasil. Fui pra Itália, morei na Itália também. E cada vez ganhando mais peso, vim pro Brasil. A comida tão boa assim? É que muda, né? O tipo de comer. E é muito boa, na verdade, que é muito boa. E aí eu fui pra Inglaterra. E ali na Inglaterra desandou tudo mesmo. Aí eu ganhei muito peso. Vou ver se depois eu mando até uma foto pra mostrar pra pôr assim no cantinho, né? Pra ver como que eu tava assim com a cara bem redonda. E ali eu comecei essa busca procurando como emagrecer. E aí procura daqui, procura dali. E faz dieta, e faz outra dieta. Aí perdi a 3 e ganhava 5. E aquela luta. Até que um dia eu comecei a estudar sobre esse tema de jejum. Que eu sempre tentava fazer, mas era aquele sacrifício. Comecei a estudar. E vi que o autor de um livro falava que tinha um certo tipo de alimento que ajudava a emagrecer e também meio que combinava. Não acreditei muito, porque ele falava que emagrecer é comendo costela. Eu falei, como assim? E eu comecei... Ele falou, não acredita, experimenta. Eu experimentei o que ele ensinava. Eu comecei a comer costela, picanha, bacon, ovo. Uma combinação que tinha lá. Que dieta boa. E comecei a emagrecer. Em um mês perdi 10 quilos. Então você fez o regime da proteína. Não, era outra. E aí fui. 10 quilos. E aí eu notei o seguinte. Quando eu ia fazer o jejum, aquele jejum que era aquele difícil, não era mais. Aí eu começava a fazer 12, 16, 24 horas. Não sentia mais fome. Não tinha aquela ansiedade de comer. Eu falei, como assim? E aí me veio. Aquele dia que eu tentei fazer 3 dias de jejum. E falei, vou tentar fazer 3 dias para ver agora. E fiz. E não aconteceu nada. Foi como se eu estivesse nem fazendo jejum. E eu fiquei 3 dias sem comer. E isso me criou uma curiosidade. Eu falei assim, como assim? Eu emagrecendo. E aí até aí eu já tinha perdido, sei lá, uns 15 quilos. E eu saí de estar assim, já emagreci. E comecei a estudar sobre o jejum. Aí eu morava em Milwaukee, na Inglaterra. Comecei a estudar, estudar, procurar. E cada vez que eu mais procurava, eu via que tinha um monte de benefício de você ficar determinado tempo sem comer. Mas daí me veio uma dúvida. Eu falei assim, por que ninguém ensina isso para as pessoas? Por que ninguém ensina certinho como fazer isso? Os profissionais de saúde falam que faz mal ficar sem comer. E eu falei, como assim? E cada vez eu ia me aprofundando mais, eu vi que existia uma certa alimentação que combinava com esse tempo seu de jejum. Que fazia com que eu ficasse mais tempo sem comer e sem passar fome. E eu fui me aprofundando e eu me certifiquei pela Universidade de Stanford. E aproveitei para ensinar, comecei a ensinar as pessoas. Aí eu ensinei, porque assim, ficava sempre aquela questão. Para homem é fácil, né? Homem emagrece fácil. Emagrece mais rápido? Aí eu falei, então tá, então vamos provar na minha esposa. A minha esposa estava gordinha, a minha esposa emagreceu. Aí, ah, porque ela é jovem. Então vamos testar na minha sogra, que é mais de idade. Fui pegando a família toda. Fui pegando as cobaias que estavam próximas. E aí fui testando com a minha sogra. Daí ela foi e emagreceu. Mas não só emagreceu. Eliminou fibromialgia. Eliminou depressão. E foi eliminando vários problemas de saúde que ela tinha há anos. Ela gastava de 300 a 500 reais por mês de remédio. E ela, depois de 3 meses, não tomava mais nenhum remédio e emagreceu. E veio aquela velha pergunta de novo. Por que ninguém ensina isso? E aí eu fui cada vez estudando mais sobre isso. E aí eu comecei a ensinar na internet. Comecei a procurar como eu poderia ensinar. E aí eu comecei a ensinar. E aí comecei a ter alunas, que eu ensino online, comecei a ter alunas em Portugal, na Espanha, na Itália, no Brasil, em vários lugares do Brasil. E mais ou menos se repetia. As mesmas pessoas que tinham depressão, muita ansiedade, fibromialgia e vários outros problemas, elas iam emagrecendo e revertendo esses problemas. E aí foi onde tudo começou. Começou com algo que eu encontrei na internet e provando nas pessoas e vendo que realmente funcionava. E aí eu fui trazendo isso e cada vez mais eu vou ensinando isso na internet para as pessoas. Por aí foi. Então tá, né? Aí ó, o importante que está dando certo e as pessoas conseguindo o seu peso ideal. Porque muita gente fala assim, ah, a pessoa lá, ele é gordinho ou é gordinha, mas é feliz. Ah, e será? E aí acontece assim, ó. E depois eu vou até mandar um testemunho das pessoas falando como que elas experimentaram isso daí. Porque muita gente fala, as pessoas ficam com aquela, será que é verdade, né? E aí eu sempre gosto de colocar uma das minhas alunas contando algo que aconteceu com elas. Sim. Agora, o que é o tal do jejum em dobro? Ótimo, então tá. Então aí a gente entra... Se o primeiro jejum que tu fez foi difícil, então... E o segundo, então como que fica? Aí que tá. Aí o jejum em dobro, esse jejum em dobro é uma forma que eu apelidei, né? Que eu dei para essa técnica. Que na verdade eu fui juntando outras técnicas e criei como uma técnica minha. Eu juntei, que nem você falou, você viu que você já pensou dieta da proteína. Aí outro já vai falar, é dieta cetogênica. Outro já vai falar, é dieta low carb. Eu falo, não é nem essa, nem essa e nem essa. Nenhuma das três. Nenhuma, porque eu fui juntando o melhor de cada uma dessas umas e fui fazendo o meu método. E aí com isso eu notei o seguinte, quando a pessoa jejua mais ou menos um ano, ela tem X resultado. 25 quilos, 12, 13, 30 quilos, já vi pessoas perderem. Mas eu consegui fazer isso em três meses. Então a pessoa tem o resultado de um ano de jejum intermitente em três meses no jejum em dobro. Por isso que eu falo jejum em dobro, porque ele tem o dobro de resultado. Então o jejum em dobro é isso. É três meses, o resultado de três meses no jejum intermitente, ou seja, o resultado de um ano do jejum intermitente é apenas três meses. Onde as mulheres perdem em três meses 25 quilos, 15 e por aí vai. Vocês estão pulando de alegria, né gente? Os homens, as mulheres todas, né? Estão pulando, mas é para ficar alegre mesmo. Eu eliminei 34 quilos há muitos anos atrás, mas fechando a boca em muito exercício. E foi muito sofrido. Desse jeito, você vê que desse jeito você não vai sofrer tanto. Por quê? Porque você, na verdade, nem faz exercício. Isso que eu ia te perguntar. Para emagrecer tudo isso, tem que fazer exercício? Não. Não precisa fazer exercício. É porque tem gente que tem pânico de academia, né? E aí que tá. E o bom é esse. Por quê? Porque como é algo que é tão curto o tempo, você já vê resultado em três meses, ou uma, duas semanas, você já vai ver resultado. A autoestima da pessoa começa a voltar de novo. Mas com certeza. E aí aquela pessoa que estava desanimada, que se olhava no espelho lá e estava triste, ela começa a ter autoestima de novo. Ela já começa a pensar numa academia, pensar em fazer outro tipo, algum tipo de exercício. E aí é onde a pessoa vai cada vez tendo mais disposição e acaba, sei lá, se arriscando em ir na academia, ou fazendo uma bike, ou o que seja. Se ela quiser, mas não é condicional. Não precisa fazer isso. Você faz academia? Eu faço, eu faço. Mas eu emagreci primeiro sem academia. Quando eu emagreci, eu perdi uns 25 quilos, mais ou menos. E eu perdi isso em uns três meses. O exercício também para tonificar os músculos, para enrijecer os músculos, né? Tira dores, né? Tira dores também. Te dá mais alegria. É, eu acho que... Ajuda, ajuda. Mas não é... Libera a endorfina. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Mas ajuda muito. Eu sempre falo, porque uma vez eu vi um depoimento de um professor de academia, falando que caminhada não emagrece, que não resolve nada. O que você tem para falar a respeito? É que, na verdade, é assim. Nem a academia emagrece se você não tiver um controle primeiro na sua alimentação, né? E você vê que até o jejum não funciona se você não tiver um controle na sua alimentação. Claro que não. Então, nós somos o que nós comemos, né? E aí falou Hipócrates, o pai da medicina. Então, se um médico, algum médico me ver e for me criticar, eu falo, vai lá falar para o Hipócrates que ele foi, né? O que ele começou. Então, ele falou, nós somos o que nós comemos. E ele falou algo interessante. E comer, quando você está doente, é alimentar a sua doença. O que ele falou aí? Quando você está doente, você tem que jejuar. Hipócrates falou isso. Só que ninguém fala disso. Então, existe de trás uma certa cultura dessa de comer, 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 de três em três horas comer. E justamente por isso que a gente vê como que as pessoas estão hoje. Muito acima do peso normal. Por causa dessa constância de comer. Isso é verdade. Então, na verdade, não importa se você caminha, se você pedala, se você vai na academia. Tudo depende daquilo que você está comendo. Inclusive o jejum. Interessante, né? Porque você tem uma pessoa que está... Uma pessoa que é saudável, mas de repente ficou indisposta. Daí chega na hora do jantar, do almoço, a pessoa não come nada. Daí vai os pratos de comida para o quarto e vai, e vai, né? Tem que comer empurrado. E a pessoa não está com vontade. Então, quer dizer que se ela não está com vontade de comer, é lógico que não deve comer. Líquido daí. É que entra assim, a natureza nos ensina. Quando um animal está doente, o que ele faz? Fica sem comer. Fica sem comer. Quando uma criança está doente, o que ela faz? Fica sem comer. Por quê? Porque a cura que está dentro dela vai ser ativada através desse tempo que ela fica sem comer. Só que as pessoas querem forçar nessa ignorância... Forçar a natureza da pessoa. A comer. Sendo que, na verdade, o corpo dela já ativou algo, que é a cura. Porque quando você fica sem comer, que nós já vamos falar sobre isso, ativa várias coisas na gente que você comendo não vai ser ativada. Que principalmente a cura, ela é ativada quando você está sem comer. Verdade. Tem aquela gordurinha de reserva lá, vai suprindo? Vai suprindo. É, porque as pessoas acham que quando você está sem comer, você vai passar mal, né? Porque tem que comer para ter energia. Na verdade, não. Toda essa gordura que a gente armazena é comida. Porque o nosso corpo nunca fica sem usar alguma coisa. Ou ele usa o que você come ou o que ele guardou. O problema está que nós nunca usamos mais aquilo que ele guarda. E por isso também que vem tantas doenças. Porque é algo natural que está na gente. É, porque a pessoa que é, vamos falar do obeso, é problemas cardíacos, diabetes. E muitas outras coisas. E muitas outras coisas, né? Vamos lá. O que é o jejum intermitente? O famoso. Isso. Eu vi o Márcio dando muitas entrevistas, lives, fazendo lives. E o homem vai longe, viu, gente? Ele é poderoso. Eu até falei para ele, falou assim, eu vou fazer esse jejum dele, eu vou. Eu vou fazer, porque eu também preciso eliminar os quilos, né? Então vamos falar do famoso. O jejum intermitente. Então tá. O jejum intermitente é uma prática agora que está crescendo bastante no mundo, né? No Brasil, estamos tentando ensinar mais para que cresça também. Por quê? Ele se resume em ficar um tempo sem comer. Onde as pessoas ficam 12, 16, 20, 24. Esse é o jejum intermitente. Porque é um tempo que você come e fica sem comer. Depois você volta a comer. Então por isso que é intermitente. Existe o jejum onde você fica mais de 3 dias, aí já é considerado jejum. E o intermitente é quando você vai fazendo esses intervalos. E aí ele se torna intermitente. Então 12 horas é o jejum intermitente. 16 é o jejum intermitente. Então se você ficou 12, 16, 20 ou 24, você fez o jejum intermitente. Que é o que normal as pessoas falam por aí. Esse é o básico, né? Depois o jejum em dobro é diferente. Porque no jejum em dobro, você começa tendo aqueles benefícios do jejum intermitente, você começa a ativar eles através dessa comida. Através da alimentação. Então no jejum intermitente você demora 12 horas para ter benefício. No jejum em dobro você ativa os benefícios comendo. Então você vai 12 horas na frente. Por isso que eu falei em dobro. Porque no jejum em dobro, 12 horas de jejum em dobro, ele vale igual 24 horas de jejum intermitente. Porque você já ativou o benefício com a alimentação. Com a combinação dos alimentos. E aí é muito mais rápido, imagina. Se no jejum intermitente você demora 12 horas, no outro você já está nos benefícios comendo. Ou se o seu corpo está usando suas reservas. É o que eu falei, aquela gordurinha reservada. Que tanto custa, né? Que tanto queremos eliminar. Exatamente, que nós sonhamos, né? Agora, por que eu devo fazer o jejum? Por que jejuar? Ótimo, então é assim. A gente vê primeiramente que várias doenças atuais, igual você mesmo citou, elas vêm justamente pela falta de jejum. Porque o nosso corpo está desenhado. Nós como raça, a gente chegou aqui hoje jejuando. Porque existe um tempo de abundância e um tempo de escassez. Nós temos que dar o tempo para o nosso organismo, então. O grande problema está que não existe mais escassez. Então, a gente fez algo tão bom que ninguém mais quer ficar em escassez, claro. Porque isso é sinônimo de pobreza, de guerra. Mas, na verdade, é algo natural que está dentro de nós. Então, o nosso corpo está desenhado para a gente comer. Então, existe um processo que você come, você armazena. E o problema está que nunca gasta aquela reserva. E aquela reserva acaba jogando contra a gente. Por quê? Porque quando você vai acumulando gordura, principalmente nessa região aqui... Sim. Se você medir... A gordura abdominal. Se você medir aqui dois dedos aqui, ó. Se você mulher tiver mais de 83, o homem é 90. Se o homem medir aqui tiver mais de 90, mas a mulher tiver mais de 83, o seu corpo vai liberar muito mais hormônio para que essa gordura aqui, que é a visceral, seja queimada. Mas, quando ele está liberando esses hormônios, ele acaba danificando a sua célula. E a sua célula, que era boa, acaba ficando cancerígena. Então, pela falta de jejum, porque você não usa essas reservas, o seu corpo, numa luta para queimar, acaba danificando a sua célula. E aí você acaba, então, pelo excesso de comida e não dá esse descanso, que depois entra várias outras coisas. Descansa o seu intestino, descansa várias outras... Seus rins, tem partes que vão descansar... Várias partes do seu corpo vão descansar com o jejum. Então, esse comer constantemente esforça o nosso corpo constantemente. E aí, quando você jejua, você dá esse descanso também para o seu corpo. Então, é importante por quê? Porque tem um processo que acontece em nós, que se chama autofagia. Isso, qualquer um pode dar um Google aí e procurar. Autofagia. E autofagia, um japonês ganhou o prêmio 9 em 2016, por estudar autofagia. E a autofagia a gente alcança depois de 16 horas de jejum intermitente. Que é uma renovação celular. O seu corpo, quando você fica sem comer, ele faz cálculos. E ele vai ver assim... O que a gente vai eliminar primeiro? Então, como não entra comida, ele vai ter que procurar uma solução. O que ele vai eliminar primeiro? Primeiro, o açúcar. Uma das grandes problemas hoje que a gente tem, o que é? Diabetes. Da onde que vem? Do açúcar. Então, primeiro ele vai eliminar açúcares. Depois que terminou aquela reserva de açúcar, que mais ou menos demora umas 12 horas... Por isso que o jejum intermitente só começa depois de 12 horas a ter benefício. Porque o jejum só tem benefício quando o seu corpo sai de queimar açúcar pra queimar gordura. Que daí ativa um negócio que chama P-Pars. Quando ativa aquela via P-Pars, é onde inicia os benefícios do jejum. Demora mais ou menos 12 horas. E com 16 horas começa a autofagia. Que é uma renovação celular. Então, quer dizer, se você tiver um câncer, ele passa por essa renovação celular. Mas não só o câncer. Se você tiver vários tipos de doença, que às vezes... Qual que é o problema da doença? Se ela é celular, ela é sua. O seu corpo não vai combater, porque ele toma como seu. Por que um câncer só se descobre quando já está quase na fase terminal? Porque ele é a sua própria célula. O seu corpo não vê aquilo como inimigo. Mas no jejum ele consegue ver. Porque ele vai fazer cálculo e ele vai ver o que está bom e o que está ruim. E aí aquilo que está ruim ele vai usar como energia. Só que só acontece depois de 16 horas. Então você nunca vai experimentar isso se você nunca jejuar. Então tem muito câncer e muitas outras doenças que você combateria simplesmente fazendo jejum 16 horas ou mais. E isso passa desapercebido e quase ninguém fala sobre isso. Verdade. Então essa autofagia está em nós. Então dá um Google aí e procura. Autofagia. Você vai ver que um japonês ganhou um prêmio Nobel. Não é qualquer coisa. Prêmio Nobel. O Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel. Só para você ver. Então é algo muito grande. E o melhor. Está em mim, está em você e é de graça. Então muita pessoa fala assim, Ai, Márcio, eu queria emagrecer, mas eu não tenho dinheiro. A solução, você não precisa gastar dinheiro mais para você emagrecer. É só você saber fazer. Então as minhas alunas, elas sempre falam assim, Márcio, eu não acredito tanto que eu estou economizando. É porque, imagina, eu ensino elas, elas vão dominando a prática do jejum, elas ficam 24, 48, 72 horas em jejum. Então imagina, o quanto que elas vão gastar agora no mercado? Quase nada. Então, por que jejuar? Você vai combater vírus, você vai usar a gordurinha que você está aí, que você está lutando com ela, a maioria das mulheres e homens também. E você vai até economizar. Então é aquele, é bom, bonito e barato. Por que não fazer, não é verdade? E eu anotei aqui, né, se ele tem exemplos de pessoas que já fizeram jejum intermitente, se deu resultado, não, e daí? Tem aqui alguns aqui, vamos pôr aí para as pessoas, tirar aquela dúvida, será que funciona mesmo? Vamos pôr para as minhas... Então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar um vídeo então, de uma pessoa que fez. As pessoas acham que fazer jejum é só ficar sem comer, né? Exatamente, né, não é, eu também tinha esse pensamento, não é isso aí, né? A gente, depois que eu comecei a fazer certinho, nossa, eu fiz até 72 horas, e eu não passei fome, e ao contrário, eu pensei assim, poxa vida, eu não vou ter força nem de dar um passo aí fora. Mentira, olha, eu fiquei elétrica. Você já jejuava antes? Sim, tentava jejuar, né? E como que era? Antes do método, como que você fazia o jejum? Tá, eu achava assim, Márcia, de comer um prato de feijão, um prato de aroes, pronto, agora estou abastecida aí para fazer 18, 20 horas de jejum, e não dava certo. Mas eu nem sabia da combinação dos alimentos, né? No caso, eu tinha pré-diabetes, já faz uns 15 anos que eu faço tratamento com endorqueologista, fiz tratamento com nutricionista, eu fiz tratamento com tantos médicos e não abaixava. Tomei remédio há 10 anos, que o meu médico queria que abaixasse para menos de 100. Chegou uma hora, eu falei para ele, eu não quero mais tomar esse remédio, eu não aguento mais a queimação, mas estou queimado por causa do remédio, né? No finalzinho do mês de novembro, eu fiz o exame, aí foi o que abaixou para 92, entende? Então, já fazia uns 15 anos que estava acima de 100. Você ficou dois anos na nutricionista, perdeu 6 quilos. 6 quilos. E você está aqui comigo há três meses e perdeu quanto quilo? 15. E daí? Agora. Ela fez, gostou, deu resultado. Isso aí é uma... Eu sempre falo que é bom a gente documentar tudo aquilo que a gente faz para que as pessoas observem os resultados. Então, dá resultado. Dá resultado, né? E é aquilo, eu sempre falo uma coisa, sempre tem aquela dúvida, né? E eu sempre falo aquilo, quem não arrisca, não petisca. Então, a pessoa que fica, será? Mas será que funciona para mim? Eu tenho algo assim, ó. Eu nunca posso garantizar que vai funcionar para você. Porque se você não provar, você nunca vai saber. Então, você tem que provar. Quem não arrisca, não petisca. E é verdade. Agora, ficar sem comer, é o que nós estávamos conversando anteriormente. Ficar sem comer não prejudica a saúde? Então, essa é a questão, né? Então, a gente sempre ouviu isso, né? Sempre. Sempre escutamos que ficou doente, tem que se alimentar bem. E eu escuto muitos profissionais de saúde, inclusive, falar sobre isso, né? Que tem que comer bem, que tem... Só que, na verdade, não. Então, você viu que a gente falou da autofagia, né? Então, autofagia começa com 16 horas. Então, é só dar um Google aí, autofagia, ótimo. Só que a Universidade de Stanford, eles fizeram um estudo em cima de jejum de 24 horas. Então, imagina, 24 horas sem comer. E eles viram que quando você fica 24 horas sem comer, tem multiplicação de células-tronco. E aí, quando a gente vai pra isso, a gente já muda totalmente o jogo. Por quê? Porque autofagia, o seu corpo está destruindo as células que não estão boas. Mas multiplicação de células-tronco, o seu corpo está multiplicando as células boas. E aí, muda tudo. Porque as células-tronco, ela tem o poder de duas virar quatro, quatro vira oito. Ela tem esse poder. Em espanhol, chama-se células-madres. Acho que é mais lógico isso. Verdade. E aí, quando elas se multiplicam, ela tem o poder de substituição. O que significa? Que se você tiver um problema no seu coração, ela pode ir lá, substituir aquela célula que está ruim, mandar ela automaticamente pra aquela autofagia, e aí faz toda uma regeneração celular. Isso o que que dá? Te dá emagrecimento e te dá juventude. Significa que, além de você emagrecer, você está ficando mais jovem. Seu corpo está ficando melhor e você, com certeza, vai estar mais saudável. Não vai gastar fortuna pra ficar mais jovem. Como gastam por aí, né? Igual, por exemplo, a pessoa faz botox e um monte de coisa, que não é tão barato. Mas não vale nada se ela não estivesse cuidando. Verdade. Então, além de você, pode fazer o que você tem que fazer, só que isso, além de tudo, vai ajudar você a se rejuvenescer. Porque começa de dentro. É de dentro para fora. De dentro para fora. Uma vez eu entrevistei a Dercy Gonçalves, já falecida, faleceu quase com 100 anos, né? E ela falou isso pra mim, numa entrevista lá em Cascavel. A gente tem que rejuvenescer de dentro para fora. É mesmo, é algo dentro desse ser. E é verdade. Agora, falando de jejum todo, falando de saúde, o diabético. Como que fica o diabético? Ótimo. Então, a gente vê assim, a gente escuta muito falar que diabético não pode fazer jejum, ou ele não pode ficar sem comer, né? Então, a gente sempre fala que tem que comer de três em três horas. Eu também escutava muito isso. Mas, quando eu estava estudando sobre esse tema, ou estudando sobre o jejum, eu vi que no Canadá, eles fazem o jejum como tratamento. Então, justamente é o contrato que se ensina no Brasil. Lá, em cima de um estudo, eles ensinavam assim, eles pegaram três diabéticos e colocaram os diabéticos para fazer jejum de 24 horas. em uma semana, dois deles deixaram de tomar insulina, deixaram de tomar remédio e reverteram a diabetes. Então, provando primeiro que não é irreversível. Sim, é reversível. O outro demorou dez dias. Mas, o que significa? Que no meio de três, não foi um, nem dois. Foi os três que foram curados. E, em cima desse estudo, eu comecei a ensinar. Eu tinha um estudo científico, uma base e comecei a ensinar. Fui muito apedrejado por isso. Só que, sabe o que aconteceu? Eu tenho centenas de alunas que eram diabéticas. Já não são mais. Eram. Eram. Por quê? Porque, sim, existe cura. Então, se você está me assistindo e você é diabético tipo 2 ou pré-diabético, saiba que você tem cura. Isso que falaram que é irreversível é uma mentira. Por quê? Porque, muito lógico, se te dão... O problema da diabetes é o excesso de açúcar. O jejum, a primeira coisa que ele controla? Açúcar. O açúcar. Se você fica sem jejuar, você nunca vai controlar seu açúcar. E, além de tudo, o diabético de normal come errado. Então, sempre vai ter problema de açúcar. O jejum, a primeira coisa que regulariza é o açúcar. Então, por isso que tem cura. E aí, eu tenho centenas de casos de alunas que eram diabéticas. Verdade. Existe o jeito errado de se fazer um jejum? E, sim, existe. É normal. Sempre quando tem algo bom, algo certo, tem algo errado. Então, é muito comum a gente ver erros comuns que as pessoas fazem por aí. Então, erro comum, por exemplo. A pessoa achar que ela pode consumir qualquer tipo de líquido. As pessoas falam assim, eu vou jejuar e vou bater o meu feijão no liquidificador. Porque ela acha que, porque é líquido, ela está em jejum. E não. Então, o jejum... Na verdade, é uma bela de uma refeição. Então, eu escuto muito isso. Às vezes, eu escuto também assim, a pessoa fala assim, ó, eu estou em jejum e só estou tomando café. Eu falo, ótimo. Mas, o que tem naquele café? Aí, ela fala assim, ah, tem meu açuquinha. Né? Ah, tem meu adoçante. E eu sei que, esse tema do adoçante, muitas pessoas até, elas acham que porque é adoçante, não é calórico, que não vai atrapalhar no jejum. Mas, atrapalha. O açúcar quebra o jejum. Ponto. Então, tudo aquilo que mexer na nossa insulina, quebra o nosso jejum. Então, a base para que o benefício... Lembra que eu falei que o jejum intermitente começa depois de 12 horas? É quando a sua insulina baixa. Então, tudo aquilo que fizer aquela onda de insulina, quebra o seu jejum. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, elas fazem X horas, 12, 16, mas, nesse intervalo, ela está tomando café com açúcar. Ela está tomando sucos. Ela está tomando o feijão batido no liquidificador. Né? Que eu já escutei muito disso. Então, toda vez que essa pessoa toma algum alimento que mexe nessa insulina, ou, né, por mais que o adoçante não mexe na insulina, em teoria não ia mexer nessa insulina, mas o nosso cérebro, ele não sabe identificar entre o doce do adoçante e o doce do açúcar. Então, você toma adoçante, o seu cérebro pensa que é açúcar, e estimula o pâncreas para liberar a insulina. E aí, quebra o seu jejum também. Então, esse é um erro comum, muito comum, mas depois tem os erros escondidos. Qual o erro escondido? Nossa, a pasta de dente tem açúcar. Eita! Estamos bem, hein? É. Então, quando você escova o dente, você também quebra o seu jejum. E a pessoa não sabe. A pessoa que tem vontade de comer um docinho, é só lá escovar os dentes, então. Então, até a nossa pasta de dente tem açúcar. Se a gente fosse pegar uma lista de alimentos que tem açúcar em escondida, é... O próprio arroz tem. Não, o arroz não tem, o arroz é. É doce. Porque você pode... Um dia eu falei aqui no programa, experimenta um pouquinho de arroz cru, para você ver se não é doce. Ó, 150 gramas de arroz dá 10.1 colher de açúcar. Eita! Não sabia que era tanto. 150 gramas, não precisa muito não. Então, 150 gramas dá igual a 10.1 colher de açúcar. Então, ele é salgado, né? Salgado, só que ele se transforma em açúcar. E esse é um dos exemplos. Então, imagina se você bate arroz no liquidificador, né? Porque até é líquido. Acabou com o seu jejum. E vários outros pontos que entram ali que pode... Que zera esses benefícios do jejum. Então, são pontos que às vezes as pessoas me procuram muito perguntando como emagrecer, né? Ou como fazer o jejum. E eu, quando eu começo a conversar com elas, eu tento principalmente mostrar esse tipo de erro. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas estão praticando o jejum no instinto dela, né? Na intuição dela, ela acha que jejum é só ficar sem comer. E a maioria das minhas alunas também achavam isso. E elas começam a notar que não é só ficar sem comer, quando elas começam a ouvir esse tipo de coisa. Que, às vezes, um café com açúcar, acabou com o jejum. Um café com adoçante, acabou com o jejum. E muitas outras coisas que você pode estar fazendo, ou consciente ou inconscientemente. Ou que está escondido em alguma coisa que você usa e você nem sabia que tinha açúcar. Então, uma base muito pra você saber que você está bem com o seu jejum ou não, ou que se você está tendo benefício, é que não pode ter nada que mexe na insulina. Tudo que mexeu na insulina, zera. E quando o zero acontece algo interessante, você começa do zero de novo. Que é o jeito certo. Falamos do jeito errado, vamos falar do jeito certo? Ótimo. Então, o jeito certo seria o seguinte. O jeito certo é você comer alimentos tanto antes quanto depois desse seu jejum, que mexe bem pouco na sua insulina. Então, por exemplo, arroz não é recomendado antes ou depois desse tempo de jejum. Por quê? Risco o arroz. É assim, não é só tirar o arroz, mas é um exemplo. Porque antes você vai simulando aquele... Você vai baixando essa insulina. Quanto mais baixo você conseguir trazer a sua insulina antes de você fazer o jejum, mais fácil vai ser o seu tempo de jejum. Ah, é? Então, você vê que as pessoas falam assim, nossa, eu já tentei jejumar, mas eu não consigo. Me dá vontade de comer doce, me dá ansiedade. É por causa da alimentação que ela está fazendo antes. Então, ela tem que antes já começar a baixar os alimentos que mexem nessa... Que dá esses picos de insulina. Já começar pobre o jejum. Ela já tem que começar, então, controlando antes de fazer, né? Ou seja, combinando antes com aquela alimentação que são mais altas em gorduras boas. Isso vai trazer, inclusive, mais saciedade nessa hora desse jejum. E isso faz com que o seu tempo de jejum fique mais fácil. E aí é onde você consegue ficar 12, 16... E pra começar é mais ou menos 12, 16, 24... Sem aquela famosa tremedeira. Sem aquela famosa que a pessoa faz... Sabe quando ela levanta e faz... Aquela tonteira, né? Queda de pressão. Não acontece isso. Por quê? Porque você já começou a fazer antes a simulação do jejum. E lógico, também, né? Vamos ver. Se você está acostumado a comer em 3, 3 horas... Agora, do nada, você vai fazer 24 horas. É muito normal que você vai passar mal. Então, você começa pouco a pouco. Que é o que nós já vamos falar sobre isso. Pouco a pouco. Mas o jeito certo mesmo... É você evitar 3 coisinhas. Tem 3 coisinhas que vão ajudar as pessoas. Que eu diria que nem tanto relacionadas com arroz. Mas 3 coisas que se você tirar antes e você tirar depois... Por que eu falo depois? Porque você ficou um tempo de jejum, você teve um benefício. Você pode prolongar ele. Através dessa alimentação também. Então, quanto mais você mantém essa alimentação... Isso que eu vou falar aqui agora... Você consegue prolongar aquele benefício que você teve. Então, aquela autofagia, você consegue prolongar ela um pouco mais. Aquela multiplicação de célula tronco, se acaso você teve... Se você conseguiu ficar as 24 horas... Você consegue prolongar um pouco mais. Então, o que que é essas 3 coisas? É a número 1. Trigo. Então, se você tirar o trigo... Antes e depois... Eu não como trigo. Depois que eu comecei a estudar sobre o trigo, eu vi que existe 2 trigos. Existe o trigo antigo. Que é o dos nossos antepassados lá. Que lá era bom. Que lá poderia comer tranquilamente. Eu comeria. Mas existe um trigo moderno. Transgênico. Esse já não é mais o trigo de Jesus. Muitas pessoas falam... Mas Jesus comia pão. Jesus comia, eu também comeria. Mas esse trigo moderno é outro. Inclusive, fizeram um estudo nos Estados Unidos e pegaram os trigos. Muitas pessoas estão tendo problemas no intestino. E eles compararam com os trigos. Então, eles deram o trigo antigo e o trigo novo. Que ainda existe alguma semente desse trigo antigo. E eles viram que as pessoas que comiam o trigo antigo... Eram curadas daqueles problemas no intestino. E as pessoas que continuavam comendo esse trigo novo... Continuavam tendo cada vez mais problemas no intestino. Que faram uma cola no intestino. Que é o glúten. Que é o glúten. Então, por aí vai. E ele também dá um pico muito alto de insulina. Que não combina com esse tempo de jejum. Por isso que essas pessoas não conseguem ficar tanto tempo sem comer. Então, o trigo... Eu falo que o nosso corpo não está preparado para aquilo dali. Porque o trigo atual tem 300 ou mais por cento do que o trigo de antigamente. De glúten. E esse trigo de antigamente está onde? Tem algumas famílias na Itália que tem. Tem algumas famílias na França que tem. Meio longe para a gente buscar, né? Aqui no Brasil, não sei, né? Vai saber. Às vezes tem alguma família... Se ela manteve aquele antigo, elas ainda vão ter. Então, assim, o trigo... Porque tem 300% mais de glúten. Então, o nosso corpo já não... Eu não vou nem falar os detalhes do trigo, senão as pessoas iam assustar. Porque ele vaza no nosso intestino. Ele vaza na corrente sanguínea. E quando ele vaza, ele leva... O que ele vaza do intestino? O que tem no intestino? Ele vaza e ele tem o poder de atravessar a cefálica. Então, ele leva no nosso cérebro aquilo que saiu do intestino. Nossa. Eu acho que não precisa falar, né? Não precisa nem pronunciar a palavra M, né? Então, tá. Então, o trigo. Se a gente tirar o trigo, já vai ser um negócio que vai intensificar o seu jejum. Depois, outra coisa. Açúcar. Seja qual seja. Açúcar de coco, do que você quiser. Tira. Não precisa pôr açúcar. Porque tudo já tem açúcar. Não existe o açúcar saudável, então? Não. Não existe um açúcar saudável. Porque o que é saudável é o que tem na fruta, o que tem nas coisas naturais. Isso já tem. Que é frutose. Então, a gente não precisa acrescentar mais nada. Porque já tem. Então, se você tirar já o açúcar e o trigo, você já vai ver que vai ficando cada vez mais fácil o seu jejum. Depois, o terceiro. Óleos vegetais. O que é óleos vegetais? Soja, canola, trigo, algodão. Se você tirar esses três que eu tô falando, tem muitas pessoas que, primeiro, que elas não conseguiam jejumar porque ficavam tremendo. Elas já vão começar a ficar mais tempo sem jejum. Muita ansiedade vai ser controlada. Com certeza. Eu tenho... É assim, ó. É incrível a relação que existe com o trigo e a depressão. Existe uma relação muito forte. Você tá me assistindo e diz, ah, não tô acreditando. Prova. Tira esses três que eu falei agora durante uma, duas semanas. E depois eu vou dar uma dica pra você do jejum e faça o jejum curto. Mas tira esses três só. Não precisa tirar a óleo, não. Só esses três. Óleo, trigo. Óleo, faria, trigo, tudo que tiver trigo. Trigo, você vê que existe padaria, praticamente quase tudo é trigo, né? Trigo, açúcar e óleo vegetal. E aí você vai ver que já, você fazendo isso e acrescentando o que nós vamos falar que é o jejum de 12, 16, que eu já vou dar umas dicas. Você vai ver como é que a sua vida vai mudar com essa pequena mudança. Viu só, gente? Então, vamos partir pras dicas, né? Pra gente encerrar o nosso bate-papo. Nossa, teria muitas outras coisas pra perguntar pro Márcio, mas ele virá no programa outras vezes, né? Quando ele puder, porque essa vez eu intimei. Na outra eu espero que ele venha tranquilamente. Pode falar das dicas. Então tá. Então, o primeiro é tirar esses três e começar a fazer o jejum curtos. 12 horas. Olha que simples, 12 horas, né? Jejum intermitente é um tempo que você fica 12, 16, 24. Na maioria das vezes é você começar com 12 horas. Não adianta que, nem pode também começar com 24, porque esse é um dos erros também que as pessoas fazem. Que é fazer jejum muito longo, sendo que não estão acostumadas, aí elas têm aquela queda de pressão. E elas vão achar o seguinte ainda. O pior é que daí elas falam assim, ah, pra mim não funciona. Mas não é que não funciona, é que ela fez errado, né? Então, 12 horas. Então, tipo assim, 8 da noite. Um exemplo pra arredondar, mas a hora que você quiser. 8 da noite, antes você janta. E aí você fica até 8 da manhã. Depois você toma café da manhã. E lógico, sem nada de trigo, né? Nada de trigo, nada de açúcar. Ótimo. Então, esse intervalo você ficou 12 horas. E aí você prova durante uma semana. Prova durante uma semana, tranquila. Deu bom, fala, ah, Marcio, tô conseguindo. Olha, tirei o trigo. Na próxima fica um pouco mais. Na próxima você vai fazer o de 16, né? Que eles falam que é 16 horas sem comer e 8 comendo. Então, você vai ter 8 horas pra você se alimentar. Ou seja, você vai ter do meio-dia até as 8 da noite. Como exemplo, tá gente? Mas você tem que ficar 8 horas. Então, antes das 8, você janta. E depois do meio-dia, você almoça. E aí você tirou o café da manhã. Aí vai entrar assim, ó. Marcio, o café da manhã não é a melhor refeição do dia? Quantos não escutou isso, né? Sim, sempre. Só que olha que interessante. Se você medir sua insulina, quando você acorda, você vai notar que ela tá alta. Sem você ter comido. Por que que acontece isso? Porque uma hora antes da gente levantar, o nosso corpo libera energia. Então, você não precisa comer pra ter energia. Já tá em nós. Porque vem de antes. Como que eles saíam pra caçar? Porque eles tinham energia, né? Senão eles iam morrer, não iam aguentar. Então, uma hora antes, o nosso corpo já libera energia pra que você saia a caçar. Então, você não precisa tomar café da manhã. Porque já tá em nós isso daí. Então, você pode muito bem ficar sem o café da manhã até essa hora do almoço. E aí, isso são o jejum de 16 horas. Então, se você fica uma, duas semanas fazendo o jejum de 12. E depois, mais uma, duas semanas fazendo o jejum de 16. Você vai cada vez aumentando até chegar no ano de 24. Depois, você pode fazer o 20. Então, você vai ter quatro horas pra se alimentar. No jejum de 12 e 16, você pode fazer três refeições. Dá pra você encaixar. No jejum de 16, três já quase mais dá ainda. Agora, no de 20, é duas. É uma na hora de entregar e uma depois. Então, uma, uma. E no de 24, é só uma refeição. Então, facilita muito. Quando você dominar e chegar no de 24, você vai ver que você não vai ter tremedeiro. Inclusive, vocês viram no vídeo ali que a senhora... Ela ficou três dias, não passou mal. E ela viu que ela tinha mais energia em três dias em jejum. Parece ser meio, né? Mas tranquilo. Depois que você vai provando e você vai vendo 12 horas, fiquei bem. Você vai falar, ui, fiquei bem. Então, fez 16, fiquei bem. 20, fiquei bem. E aí, você vai ver que 24, você fica bem. 48, você fica bem. 72 horas, você fica bem. Eu já fiz até 8 dias. E daí, o corpo já, o organismo acostuma. E aí, você vai se acostumando. E aí, depois, quando você for mudar de nível, a gente conversa. Que daí eu tenho que dar umas dicas mais, né? Mais pra você, que já vai estar em outro nível. Mas isso é mais o básico. Logo, logo, o Márcio volta no programa, então, né? Pra estar falando a respeito de todas essas coisas. É isso aí. Eu agradeço muito, muito mesmo você ter vindo. E a qualquer momento, você pode voltar. Por favor. Obrigado. Porque nós temos muitas... Eu tenho muitas outras perguntas pra fazer. Eu vou para o comercial e eu volto já, já na minha cozinha. Eu vou para o comercial e eu vou para o comercial e eu vou para o comercial.